Os supermercados de Farroupilha começaram a semana com pouca falta de produtos em suas prateleiras. A greve dos caminhoneiros realizada na semana passada acabou provocando o desabastecimento de alguns produtos, principalmente arroz, leite e os chamados produtos perecíveis. Já nesta segunda-feira, boa parte dos produtos havia sido reposta nas gôndolas dos supermercados. O presidente do Sindicato do Comércio, varejista Gêneros Alimentícios do nosso município, Eduardo Fantom, destaca de que o pior já passou e que agora praticamente os mercados estão com a sua normalidade no abastecimento, sendo poucos os produtos que ainda estão ausentes nas prateleiras dos supermercados. Sim, ainda há falta de produtos, mas a maioria já está normalizando, como carne que estava em falta já está voltando. O que os meus associados estão falando é que ainda faltou arroz, que ainda está embaixo, a maioria dos fornecedores não está entregando ainda. Então ainda tem alguns produtos que estão faltando, mas a boa parte foi reposta agora no final de semana, a semana começando com as prateleiras praticamente em dia. Isso, as prateleiras estão quase, não falta quase nada de mercadoria agora, pelos associados já está voltando da normalidade. O maior problema foi na questão da carne, no abastecimento da carne aqui em Farropilha? A carne foi bem complicada aqui, nós tivemos naquela outra semana que realmente ela faltou em Farropilha, não tinha mais, mas agora está normalizada. Por que faltou o carne? Porque dependia muito do transporte? Isso, não tinha como transportar o boi, então parou todos os abates. E a questão das hortaliças, dos hortifruti-grangeiros também teve dificuldade, uma vez que os agricultores também não conseguiam fazer as entregas? É, o que era da região conseguiram suprir, mas o que era de fora não tinha como, né? Os perecíveis foram os mais afetados? Foram, bem afetados, né? Porque realmente era o transporte, né? A data dele é curta, né? Então o pessoal não pode comprar muito, né? Tem que comprar numa escala que consuma dentro de um determinado período. Isso, isso mesmo, senão aí ele vence, né? Ele é muito curta a validade, né? Presidente, é possível colocar também para o setor de gêneros alimentícios, foi um transtorno bastante grande o protesto da semana passada? Ah, realmente, foi para todos os segmentos, né? Não só para os gêneros alimentícios, né? Então assim, mas valeu a pena, pelo menos os caminhoneiros conseguiram reivindicar um pouco do que eles precisavam, né? Para continuar transportando as cargas, né? Se teme agora nesta volta, nesse reabastecimento, que os produtos possam vir com valores, com preços acima do que estavam sendo praticados? Olha, pelo que eu estou vendo, até pela minha loja, não. Os preços ainda continuam estáveis, né? Tem algumas coisas que são do tempo, né? Como o queijo, agora é uma época de entre safra, então o pessoal aumenta um pouco o valor do queijo, mas a maioria das mercadorias continua vindo com o mesmo preço. A sazonalidade pode, então, mudar um pouco o preço para cima, é isso? É isso aí, é isso aí mesmo. No mais, alguma orientação que o senhor gostaria de repassar também para os proprietários e estabelecimentos de gêneros alimentícios aqui da nossa cidade? O que poderia ser feito é só não comprar mercadorias, né? Com preço muito elevado, porque aí é abuso, né? Então tentar controlar essas indústrias que queiram fazer abusar os preços agora. É, os supermercados também sentiram muito a questão da mobilização da greve nacional dos caminhoneiros, porque foram afetados no abastecimento dos seus produtos. Aqueles produtos que vêm de fora foram os mais ausentes, o que faltaram nas prateleiras dos supermercados. Já o que é daqui da região, ainda alguma coisa conseguia ser entregue ao longo da semana passada. O temor da população agora é de que os produtos voltem na sua normalidade às prateleiras, mas com a elevação dos preços. Segundo o presidente do Sindigêneros, até o presente momento, não tem ocorrido elevação dos preços dos produtos. Tomara que isto continue sem elevação. Chega do consumidor pagar mais caro. 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 Obrigado.